26 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus bateu de frente numa árvore numa das ruas mais movimentadas do bairro do Espinheiro, na zona norte do Recife. O acidente foi no começo da tarde. Nenhum dos feridos corre risco de vida. E as câmeras de segurança de um posto de gasolina na praia do Janga, em Paulista, flagraram o momento em que assaltantes entraram no posto para roubar o dinheiro do cofre. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizar os ladrões que você viu aí para o flagrante também. Desta vez, são imagens de dois bandidos roubando um carro no bairro da Iputinga, no Recife. Dentro do veículo estava uma família com uma idosa que tem deficiência física. Há sete meses, a Secretaria de Defesa Social lançou uma campanha para ajudar as pessoas a recuperar o celular roubado. Até agora, a Secretaria já conseguiu devolver aos donos 350 celulares que foram roubados. Uma quantidade que poderia ser bem maior se os donos de telefone seguissem as orientações da polícia. A primeira medida é cadastrar no site da SDS o número de registro do aparelho, que é chamado de e-mail. Em Salgueiro, no sertão do estado, moradores da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas ocupam a sede do Detran desde a semana passada. protestam contra a paralisação das obras da rodovia que liga Salgueiro até a comunidade. Tarde, o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, disse em nota que a empresa responsável pelas obras na PE 460 retomará os serviços no próximo mês. A decisão foi tomada em comum acordo com o governo do estado. A semana começou com chuva, que não é comum no fim do mês de outubro. Desde as primeiras horas desta segunda-feira, o céu fechou na região metropolitana. A gente tem imagens que mostram Olinda e Recife esta tarde. Olha isso. E nas principais avenidas da capital, os motoristas precisaram redobrar a atenção nas pistas molhadas e muita gente teve que abrir a sombrinha e o guarda-chuva no centro do Recife. O repórter Antônio Coelho está lá na sede da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, para tentar explicar essa variação de clima. Boa noite para você, Antônio. Tem algum motivo para essa chuva de hoje? Vai continuar chovendo? Qual é a explicação? E um pedaço da fachada de uma loja caiu hoje à tarde e feriu duas...